Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar mizuna no vapor. A mizuna é da família da couve, mas ela lembra bastante o sabor de mostarda, ela tem aquela picância da mostarda. Eu consigo ela na feira orgânica, vamos higienizar para preparar. Ela é ótima como salada também. Eu gosto bastante dela como salada, mas meu esposo prefere ela cozidinha, então eu vou fazer no vapor. Vamos colocar ela quando a água já estiver fervendo e deixar de dois a três minutinhos. Vamos temperar com uma pitadinha de sal e pimenta do reino. Vamos tampar dois a três minutos e está pronta. Olhem como ela fica. Vamos retirar e servir. Vamos finalizar com azeite e amêndoas defumadas. Eu gosto de colocar para dar crocância e sabor. Você pode usar amêndoas, castanhas, nozes e aí você pode servir com uma proteína, com arroz, com feijão. Ela fica ótima e é cheia de vitaminas. E essa é a nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.